Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Rubemar e eu sou a Rose, está começando mais um Cozinhando com Rô e Rô e já estamos começando o primeiro vídeo de 2021 depois de umas férias que agora acabou, agora é vídeo todo dia é claro, todo dia eu não sei e estávamos de férias e agora acabou, agora é trabalhar e trazer conteúdo para vocês mas começamos o ano com uma coisa bem gostosa, bem diferente que é o nosso quadro Será que Ser Gostoso? ou seja, o primeiro Será que Ser Gostoso do ano de 2021 bora lá mas você não falou ainda o que é você já comeu goiabada, né? eu adoro já comeu marmelada? também e figada? não e persegada? a gente achou bem legal esses dois tipos de doce, porque a gente conhece ele como forma de compota aqueles docinhos com aquela calda maravilhosa que eu sou apaixonada mas assim dessa forma eu nunca tinha comido e no nosso outro canal, Rose e Rubemar isso vai sair um vídeo lá mostrando onde a gente comprou, né? esses dois doces que a gente vai experimentar hoje aqui no canal nós fizemos um tour lá, uma brincadeira conversando, mostrando o mercado e o link está aqui na descrição se você quiser ir lá conhecer um pouquinho, que lá a gente vai conversar mais de uma forma mais contraída e lá você vai conhecer um pouco da gente também, que aqui é mais focado nas receitas em descobrir sabores, lá já é a nossa vida mesmo aproveita, já se inscreve lá se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui também curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e vai lá também, dá uma curtida, dá uma força para a gente subir o canal lá a gente mostra o nosso dia a dia o canal é novo, né? mas a gente vai postar aí ao longo dos dias, das semanas a gente vai postar também o nosso dia a dia lá então se você curte o vlog, o canal é lá mas se você curte também receitas fáceis, deliciosas, gostosas aí você também curte aqui, curte os dois, né? e ajuda a gente a bater a meta de mil inscritos esse ano vai esse ano vai, a gente precisa chegar a mil inscritos hashtag esse ano vai dar certo esse ano vai dar certo hashtag, dá uma força aí pessoal mas sem enrolação, bora experimentar? é, vamos experimentar roda a vinheta! então vamos para a ficha técnica esses doces são da linha premium da Oderish conserva a qualidade tem a figada e a persegada aqui ó, abre fácil, tampa plástica aqui ó então vamos abrir agora para ver como é se é realmente fácil, né? já abrimos e sim, é super fácil para o vídeo ficar bem dinâmico a gente preferiu já tirar para ele ficar mais fácil da gente mostrar para vocês o doce isso e ele tem essa textura aqui ó de doce de corte mesmo lembra uma goiabada e engraçado que por ser de latinha a gente imagina que vai ser cremoso alguma coisa e é bem assim ó como se fosse aquela goiabadinha mesmo e também nós temos um outro vídeo aqui no canal que é do raleu também do será que ser gostoso que vinha assim numa latinha então se vocês querem ver eu abrindo lá tem mais ou menos tá passando um card aqui em cima ó assiste esse já deixa esse aí para vocês verem que aquele doce também é bem interessante ó o cheiro está bem gostoso mas agora eu quero saber será que isso é gostoso? será que isso é gostoso? bora comer aí e ver qual que é o mais saboroso vamos lá? vamos lá já estamos aqui com as latinhas na mão aliás os docinhos já estão aqui no pratinho cada um com a sua colherzinha e vamos ver vamos experimentar agora será que qual que é mais gostoso? será que isso é gostoso? e eu quero o comentário de vocês aqui embaixo combinado? diga aí qual que você prefere? hashtag figada ou hashtag persegada vamos descobrir? vamos descobrir agora faça as honras olha vamos começar com a figada eu vou pegar esse aqui e aí você pega a figada tem todo um marabarismo aqui para comer aqui ó mas Jesus detalhe não repara não bora lá? vamos lá e agora nós iremos experimentar a persegada bora lá? pode experimentar para ver se é gostoso? vamos fazer vontade em vocês ó eu não faço porque eu não sou maldoso eu nem chego perto eu já põe na minha boca ai que delícia eu acho que eu já tenho o meu preferido ai que do então vamos lá qual você pode pegar meu um pouquinho? depois qual que você achou mais gostoso Rose? pode falar primeiro eu gostei do figada só que ele eu achei ele um pouquinho mais é durinho eu estou acostumado com ele mais molinho né quando ele é batido assim tem aquele cremezinho não eu prefiro aquele compota mesmo o figo já o pêssegada é cremoso é cremoso e é muito gostoso tem uns pedacinhos no meio parece que tem um pedacinho no pêssego muito saboroso olha meu predileto agora acho que temos um vencedor bom ai vai do gosto de cada um mas eu gostei muito do pêssego eu recomendo porque as vezes a gente almoça e quer um docinho isso ai já fica na latinha e só pronto para comer o problema é abrir e não querer parar de comer esse é o grande defeito ai é vontade de comer tudo de uma vez bom pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo mas tem um detalhe o figado é muito gostoso também se tiver lá só o figado não deixa de comprar experimenta também experimenta os dois são deliciosos mas assim é é que o campeão foi o pêssegado eu gostei do pêssegado se você gostou desse vídeo aqui em cima tem uma playlist só com vídeos do nosso quadro né será que isso é gostoso nós experimentamos e é muito saboroso ambos são deliciosos a gente faz vontade em vocês mesmos bem assim pessoal não esqueça de se inscrever no nosso canal ative o sininho porque daí sempre que sair vídeo novo você será avisado e compartilhe com seus amigos e já deixe seu comentário hashtag figada ou pêssegado nós estávamos com muita saudade de vocês vocês moram no nosso coração vocês já fazem parte da nossa família se Deus quiser esse ano vai ser um ano bem melhor melhor que 2020 se Deus quiser e se cuidem se cuidem hein ó álcool na mão sempre aí máscara pra sair lá no outro canal a gente tava foi no supermercado mas de máscara com álcool em gel tudo certinho conforme combinaram sempre se cuidando se você assistiu esse vídeo até aqui e você é fã do nosso canal deixa aí um hashtag pra gente assistir até o final beleza? pessoal fiquem com Deus e até o próximo vídeo até tchau tchau tchau